Números com relação ao... Começando aí é o Rafael Fonteles, governador Rafael. 82,71 aprovam o governador, 17,29 desaprovam. Vamos ao presidente Lula. Com relação ao presidente Lula, os números são... 79,3 aprovam, 20,66 desaprovam. Quer dizer, eles estão ali na margem de erro, no limite, né? Mais ou menos empatados com o governador acima da aprovação do que o presidente. E aí eu vou perguntar aqui para a Poliana, qual a importância que o Lula terá... Claro, ele disse, vou visitar, imagino que virá o Piauí. A importância da presença dele aqui, claro, deve visitar Terezinha e mais uma cidade, é o que eu imagino. Mas as gravações dele ali com os candidatos a prefeito, que impacto terá na eleição municipal? Primeiro, ainda com relação à pesquisa da Quest, sobre essa... Que o Ari trouxe esse dado, né? De gente que não quer reatar, eu não julgo gente que não quer mais contato com nazista, com homofóbico, né? Com quem é racista, eu também não vou julgar quem não quer mais contato mesmo que seja da família, né? Por mais que no mundo ideal... 32%. Por mais que no mundo ideal, seria bacana esse trabalho de a gente conseguir conversar com essas pessoas e abrir a mente delas, mas não julgo. Sobre a influência do Lula, aqui na campanha é óbvio. No estado do Piauí, especificamente, a gente tem histórico... Nas últimas eleições, historicamente, o PT teve boa votação. Uma das maiores percentuais do Brasil para Lula, para Dilma, veio aqui do eleitorado do estado do Piauí. Um projeto que começou com o Ellington Dias e segue agora com o governador Rafael Fonteles. Todos os prefeitos que são da base de Rafael, independente de ser do PT, de ser do MDB, de ser do PSD, de ser do Solidariedade, vai querer uma foto com o presidente, porque de fato todo mundo vai querer confeccionar o Santinho com o Lula. Agora, tem um calcanhar de Aquiles essa história, Terezina. Sempre o Lula lá, bem avaliado, o governo dele por cima. Por exemplo, em 2008, o Lula estava com aprovação lá em cima. O mesmo, a Dilma em 2012 também estava lá em cima. Sempre elegeram os governadores, mas nas eleições de Terezina, os candidatos do PT foram derrotados em todas as eleições. O que é que é possível... Esse ano que vem, 2024, existe alguma coisa diferente das eleições anteriores que pode modificar o resultado final, Franci? Amadeu, eu vejo um cenário mais aberto. Havia um grande domínio dos tucanos na capital piauiense, domínio que foi quebrado com a eleição do prefeito da capital, Doutor Pessoa. Claro que ainda há algumas figuras que são muito ligadas ao PSDB, como é o caso do ex-prefeito Silvio Mendes, apesar dele estar na União Brasil. No entanto, o resultado da eleição passada mostra que é possível, sim, o PT sonhar com a vitória na capital piauiense, tendo em vista que o Rafael Fonteles, que era desconhecido de boa parte da população, ficou bem perto de Silvio Mendes no resultado eleitoral de 2022. Então, o PT está trabalhando para quebrar de uma vez por todas essa sina. Então, inclusive, Amadeu, Humberto Costa, que é o coordenador do grupo de trabalho eleitoral do PT, já deixou claro que Lula participará ativamente da campanha de Fábio Novo. Ele concedeu uma entrevista na semana passada listando capitais que têm prioridade do PT, em que o Lula estará presente com mais afinco e Teresina é uma dessas capitais. Com essa aprovação de Lula e de Rafael Fonteles, a tendência é que essa viabilidade eleitoral seja vista em Fábio Novo. Resta saber como os demais grupos também irão se adequar a esse cenário, mas vejo que há, sim, essa possibilidade. Ainda há algum arremate sobre esse tema, Cíntia? Amadeu, eu queria comentar essa pergunta bem que você fez, o que tem de diferente agora. Tem duas coisas diferentes. A primeira é que não tem Firmino Filho, com quem o ex-governador Wellington Dias mantinha uma parceria administrativa. E, segundo, é que agora tem Rafael Fonteles, que verdadeiramente está engajado na campanha de Fábio Novo. Então, eu acho que são os dois aspectos diferentes que existem, além, claro, do contexto, que é muito importante. Teresina terá uma eleição plebiscitária esse ano, como eu vou dizer. Agora vamos falar sobre Flávio Dino, que tem relatório favorável à sua indicação ao Supremo. Pois é, pelo menos essa etapa ele já venceu, Amadeu. O relatório foi apresentado ontem, o relator é um conterrâneo dele, o senador Everton Rocha, também do Maranhão. Então, esse relatório será lido amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, a partir das 10 horas da manhã. E depois vai ser um pedido de vista coletivo. É parte do lito para os casos de indicação. Nesse relatório, o Everton fez vários elogios à carreira jurídica de Flávio Dino. Recomendou o voto, ele disse não ver nenhum motivo que desabone essa indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. E nesse relatório, portanto, bastante favorável a Flávio Dino será apresentado, será lido oficialmente no dia de amanhã pela manhã. E a gente sabe que a CCJ é também uma etapa nesse processo, nesse rito de indicação para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Só depois o nome dele irá a plenário. O Everton continua sendo bastante otimista, ele acredita que Dino terá 50 votos favoráveis à indicação, quando ele precisa de 41. E agora vamos falar sobre a operação da Polícia Federal, que desbarata uma quadrilha que trafica armas. Fala-se, inclusive, que a despedida de Flávio Dino é em grande estilo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma operação gigante, Amadeu, porque ela foi fundo no tráfico de armas. O esquema funcionava da seguinte maneira, as armas eram fabricadas na Europa, na Croácia, na Turquia, na República Tcheca e na Eslovênia. Eram vendidas para uma empresa em Assunção, no Paraguai. Lá, essa empresa tratava de riscar a marcação, a ordem dessas empresas, a ordem de produção dessas armas. E aí elas eram comercializadas para o Brasil. Até agora, segundo dados da própria Polícia Federal, das 43 mil armas que foram fabricadas nos últimos três anos nessa empresa e foram adquiridas pela empresa Paraguaia, pelo menos um total dessas 43, 25 mil armas teriam sido desviadas para o tráfico de drogas, para traficantes. Então, essas armas eram vendidas para os traficantes que não tinham número de série. Essa operação começou na Bahia no ano passado. Aí, a partir dessas armas apreendidas lá, foi feito um rastreamento até se chegar o dia de hoje. Por que eu falei que os números são gigantes? Essa empresa, nesses três anos, faturou só com o desvio de armas cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Foram 67 apreensões de armas, 67 apreensões que totalizaram 659 armas. Aí tem um número muito grande também de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. Todos eles que estão tramitando dentro dessa operação que envolve, além da Polícia Federal, o Ministério Público do Paraguai. Obrigado, Cintia. Até amanhã. Olha só, empresas e consumidores sabem o valor de parceiros dedicados, como a LG Informática, que assumem a gestão completa do seu parque de impressoras, desde o fornecimento de equipamentos de ponta, como multifuncionais, impressoras e servidores, até o abastecimento de insumos originais, assistência técnica no local e softwares de monitoramento avançados. A LG tem uma equipe de especialistas à sua disposição, para garantir que as suas operações de impressão fluam perfeitamente. E aí? E aí?